Muito bem pessoal, então agora vamos lá para o frente de caixa, que é uma coisa que o pessoal está sempre pedindo para mim Deixa eu explicar primeiro para vocês uma coisa aqui, antes de ir para o frente de caixa propriamente dito Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no modo offline para a gente ver algumas coisas, então olha só Aqui nós temos cadastro de usuários, então por exemplo, eu já defini aqui que para o frente de caixa Nós vamos ter aqui um usuário, lá para a empresa de João Quaroz, chamado caixa01, coloquei a senha, coloquei o nome Aí você pode dar o nome do operador do caixa, aqui o modelo, é o modelo 65, nós temos que o nível A Que é para administrador, gerente e usuário comum, então dependendo do que você selecione ele vai abrir mais opções ou não Tá certo? E se ele pode, permite que o operador então do caixa altere a quantidade, tá ok? Então isso aqui é a primeira coisa que você vai cuidar Ah, no usuário tal, na empresa tal, eu tenho um usuário atrelado à empresa Se não tem, você vem aqui e cadastra, então por exemplo, vou ter agora Tenho esse caixa03 aqui, que também está para a empresa Posso então vir aqui e criar um novo caixa aqui, certo? Por exemplo, vou criar aqui um caixa04, certo? Vai estar com a empresa, você tem que selecionar aqui, para ele poder colocar o código ali, senão ele fica vazio Eu vou botar uma senha aqui Caixa04 Aqui então, caixa04, aí você pode dar o nome do operador, né? Operador Nerison, sei lá Ah, é o modelo 65 Vou botar aqui como um gerente Tá, também, ele pode alterar, pode Beleza, veja então o que eu fiz aqui Eu criei aqui um usuário Chamado caixa04 Tá certo? Além disso aqui O que que tu faz? Além do caixa04 aqui Você vem aqui No No posição do caixa E aí você pode Veja que aqui, eu tenho aqui A primeira posição É para a empresa tal Qual que é o usuário Lá o nome é o caixa01 Código da impressora 1 Certo? Máquina 01 Ou seja, eu tenho aqui uma máquina atrelada a ela Tá ok? Então, sempre você vai estar atrelando Um usuário A uma posição do caixa E aqui também A série no modelo 65 Ou seja, vai começar a partir de qual série? Aqui está como 01 De repente já tem 199 lá Então você vai começar pelo 200 Por exemplo Tá ok? Tá, homologação Beleza, ok? Entendido? Então sempre tenha esse cuidado aqui No caso aqui nós temos o caixa 01 Para a empresa tal Na máquina 1 Ok? Vamos ver quem que é aqui Caixa 01 Na empresa tal Perfeito Última coisa Última coisa é o seguinte Vamos fechar aqui Aqui botão direito do mouse Vamos ver qual que é o caixa que está Quando ele vai entrar Ah, é o caixa 01 Tá vendo aqui? Isso aqui é a posição do caixa É o caixa 01 Que é aquele que nós temos cada um Por exemplo, tem lá o supermercado Tem seis caixas Aí por exemplo Num deles vai ser caixa 02 Vai mudar aqui para caixa 02 E quando o cara entrar Ele já vai entrar Quando ele botar o usuário dele Já vai entrar automaticamente Nessa posição do caixa 02 Tá ok? Aqui está como caixa 01 Então já deverá entrar automaticamente No caixa Na posição 01 Tá então Caixa 01 Caixa 01 Vamos entrar aqui Pronto Vejo que ele já entrou aqui No nosso frente de caixa Perfeito Tá certo? É tudo muito simples Pessoal É tudo muito fácil Quando tu faz tudo certinho Não tem erro Vejo que aqui ele ficou Meio grande Meio fora aqui Porque a tela do meu notebook Aqui é muito grande Tá? Então O que acontece Normalmente Os computadores São menorzinhos E nos testes Que a gente já fez E nos sistemas Que já estão usando Esse sistema aqui Ele coube perfeitamente Ficou bem centralizadinho Tá ok pessoal? Mas de qualquer forma A gente também vai Melhorar essa questão aqui Ok? Então na próxima videoaula A gente vai dar continuidade Aqui Com a parte aqui De inserir produtos E ver Do IBPT Algumas coisinhas importantes Com relação ao frente de caixa Beleza? Um abraço Até mais E tchau